Calma Joe, não sei falar inglês, nem obedeço leis Esqueceram nós, então a nossa é nós que fez Ninguém foi pra escola, que ensina agradar por gays Percebemos que nas ruas somos homens, somos reis Versus Mariano, Leozinho começa a família Eu quero, eu quero gays Sankers! O Yuri mentiu, porque pra ganhar você tem que mandar bem Não mente não, porque primeiro te abriu essa ano que vem Eu tô chegando, moleque, você é mané A peita é do Starbucks, eu vou te vencer café Então se liga no copo, eu sou muito avançado Enquanto o Mariano é ruim e atrasado É sério que cê ganha, cê não comédia Passou da semifinal, só falando de tragédia E hoje vai ter mais uma, com a vagalha Que o Leozinho colou a guise, matou o Mariano na batalha Aê, eu não entendi esse beat muito não Mas deixa eu chegar que eu encaixo aqui nessa sessão Eu não choro por beat, eu não choro por ramela Porque é MC, que é MC, rima até a capela Mata ele, Mariano! Isso é café sem treta É café que eu fico acordado na madruga fazendo minhas letras Aê, cê entendeu? Isso é disposição, cê não conhece porque cê não tem recepção Aê, na humildade cê quer falar de tragédia Eu tô provando que aqui você puxa rédea Até porque, na moral, na verdade eu que te mato O famosinho morre e vai pro jornal Aê, isso que acontece, meu amigo Cê sabe que na batalha hoje corre perigo Até porque eu sou sujeito homem Hoje cê vai morrer Mais repercutido que o Nardone Aê, entende? Passa mais ainda no jornal Irmão, porque na humildade você é um boção Cê entende, mano? Esse é o meu free Aê, família, cês tão muito quieto, mano É a última batalha Gasta o último grito de vocês Eu quero ver, eu quero ver Segue! Robopo! Se falar que eu não gritei vai levar um soco Aê, aê Aê, família Aê, vai vendo que esse é o palpite Nem começou o segundo round E cê já reclamou do beat É foda, porque não se garante Vai vendo, irmão Que nessa base hoje mesmo eu vou avante Primeiro de abril Se liga, aliado Hoje você morre E vai pro dia do sinado Aê, cê tá entendendo o incompetente Porque hoje cê morre igual os em tiradente Aê, por isso é o paralelo Igual os em tiradente Por isso na batalha cê é bandelo Aê, e hoje cê fica puto Você é o favorito E eu cheguei pra ser o seu substituto Aê, cê entendeu? Cê pode pá Eu sou substituto Mas agora na rima eu sou titular Eu sou titular, agora eu te expongo Então cê aplaude o meu sucesso lá do banco Aê, cê quer falar que é café pra ficar cortado Hoje fico ao contrário, minha rima eu vou te deixar afagado Aê, não rola pra você Cê vem, me diminui aqui cheio de rima Mas demora agora Eu tô no sucesso Cê pode falar do café pra vitória Eu que expresso Aê, eu vim em biologia Falando em expresso Agora te atropelo até numa via E cê tinha falado de titular Você é o pior Sabe por que que você nunca fez com suor A diferença é que é o Leozinho que é melhor É diferença de ser titular Sem titular do pior Vamos para a votação Barulho para as imas do Mariano Barulho para as imas do Leozinho Leozinho, campeão da 56ª na Caldeia Aê, família Um fato novo agora, que pode acontecer Leozinho, oito vezes campeão da aldeia Agora é o maior campeão, certo mano? Trapassou o Cante Faz o freestyle do campeão E você também faz o freestyle, caralho Eee Opa 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 Aos 10 anos que eu não faço isso Mas Deixa eu voltar Feliz pra caralho Que pela oitava vez eu consegui ganhar Mas aê, moleque Cê rimou bem pra caralho Eu também tenho que saber reconhecer seu trabalho Simba até merecia um terceiro Porque cê chegou fez um freestyle bom E também cabreiro O Lenda e a turma recebeu bem na quebrada Tomara que cê tenha gostado da rapaziada Mas Não é qualquer um que chega legal A primeira vez que cê rei já chegou na final Eu conheço um moleque que já tem uma cota E pra ele eu também já colecionei umas derrotas Um salve pro JP e para vários mano Que também colocam nois um salve e eu vou mandando Boa noite pra geral Ó cringezão Mas não fui só eu e foi todo mundo que foi campeão Por isso que não aperto até classap Já te conheço há muito tempo desde era do WhatsApp Aê Faz vivo mesmo ou meu amigão Por isso hoje com você eu tenho a comunhão Aê Máximo respeito A galera me acolheu muito bem Esse que é meu conceito Até porque essa aqui é a brasa Aê Me acolheram bem mano Eu me senti em casa Aê Pareceu que eu rimei no meu quintal Na humildade mano Não é nada de boçal Até porque Na rima eu sou alto É o meu quintal Mas eu não tava rimando em salto Aê Foda Aê galera Valeu a energia propagada aqui na roda Até porque Sente o efeito Aê Agradeço de coração do fundo do peito Sem maldade mano Eu não sou vacilão Agradeço e dedico a batida do meu coração Pesado família Muito obrigado a todos que colocaram aí mano E é sério Quem tiver afim de prestigiar o show da batalha da aldeia Com Costa Gold lá em Osasco Márcio Costa aqui agora parceira 20 conto na mão Certo mano Os promoters estão aqui mano Tem que comprar agora Tem na internet também E essas Karais Se inscreveu